Oi gente, tudo bem? Olha, me dizem uma coisa Vale gravar três vídeos com o mesmo cenário e com a mesma roupa? Tô assim tão, mas tão ansiosa pra compartilhar com vocês esse material, ó Olha que super caixa, gente Eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês os feltros do Ateliê Talita Lima Que tá tão lindo, gente, tão lindo Então eu não deixei, né, a oportunidade passar Vou gravar o vídeo Elisa já tá perto de acordar Talvez eu continue com ela acordada Mas pelo menos, né, nós teremos vídeos nesse canal O que importa é isso, vocês não perderem nada, né? Ai gente, ó Vou falar uma coisa Mãe não pode abrir a boca pra falar nada que o filho desmente a gente, né? Olha quem acordou, gente É, sabe que eu ia dar essa folga pra você, minha mãe? Mas agora vamos ao que interessa Afinal de contas, estamos todas ansiosas Dá aqui pra mamãe, Elisa Tô muito ansiosa, gente, pra mostrar pra vocês Eu tenho seis peças, tá? Pra mostrar E todas elas, gente, vieram assim Nesses saquinhos individuais Tudo muito bem embaladinho Tinha papel seda A caixa toda bonitinha chegou aqui em casa Claro que já não está mais Eu não me contive a abrir a caixa Antes, né, de abrir em vídeo com vocês Ver se eu tenho uma estrutura Pra um trabalho desse Pra uma peça tão linda Como essa, gente Uma coelhinha com saia de tutu Eu falei pra vocês Eu quero o bosque da Elisa Com essa pegada tribal Mas eu quero algo muito delicado E romântico Então eu pedi pra que a Thalita Fizesse duas coelhinhas Tem essa e tem um outro Que eu vou mostrar pra vocês Que deixassem elas bem delicadas E que colocassem várias camadinhas de tutu Pra que a sainha ficasse assim Bem rodada, sabe? Bem assim Esvoaçante Todas as peças Vêm nessa basezinha de acrílico E atrás, ó Elas estão presas De forma que elas fiquem em pé E bem firme, tá? Que não vá pra frente Gente, muito linda Eu vou mostrar aí pra vocês Em detalhes, tá? Essas peças com certeza Merecem ser mostradas assim Bem de pertinho Com todos os detalhes São duas peças Então aqui, ó Tá? A outra coelhinha Uma branquinha Deixa eu pegar aqui, ó Elas são iguais Porém tem detalhes diferentes Essa daqui é branca A daqui já tem já uma corzinha de pele As florzinhas tem cores diferentes Mas uma é tão linda quanto a outra, gente Ó Muito lindinha Tô completamente apaixonada Além das coelhinhas É claro que a gente também teria uma raposinha, né, gente? Olha Pra criar essa raposa Eu pedi que a Thalita usasse como referência A raposinha do quarto das meninas Que colocassem cores iguais Alguns detalhes Mas que também não fizessem igual Eu queria uma peça diferente As cores, assim, extremamente delicadas Usou também pra essa peça As peninhas no lugar de flores Ela fez penas bem parecidas com as peninhas Daquela outra raposinha E elementos muito característicos Da peça que tem lá no quarto das meninas Que foi, assim, inspiração pra essa festa, né, gente? Então a Thalita fez a versão dela E eu tô completamente apaixonada Porque é a coisa mais linda do mundo Aí, gente, pra fazer par com essa raposinha aqui Pedi pra Thalita criar uma versão masculina dela E olha só que coisa mais linda que ela fez, gente Eu tô muito apaixonada Olha que trabalho mais lindo Com direito a suspensório e gravata Olha que coisa mais fofa Deixa eu ajeitar todos os detalhes Porque, com certeza, esse vai ser o guaxini mais fofo Que vocês já terão visto nesses preparativos de festa bosque Porque, olha só, que coisa mais linda, gente Essa peça com esse detalhe, olha Ela fez uma tiarinha aqui de couro toda trançada Sabe que eu sou fã de uma renda e de uma pérola Então ela caprichou muito nos detalhes dessas peças Olha, colocou uma pérolazinha pra fazer toda a diferença Um detalhe, né, gente? Um charme especial aqui no meio da florzinha Um detalhe que me deixou extremamente apaixonada Pelo trabalho da Thalita É que o ponto dela no feltro, gente É muito limpo É de uma qualidade que talvez aqui por vídeo Eu não consiga mostrar pra vocês Só pessoalmente pra vocês Verem a delicadeza da peça dela E deixei por último, gente Ai, eu sou suspeita Porque eu tô assim, numa indecisão de qual é o meu favorito Ai, mas eu acho que essa peça aqui realmente é a minha favorita Assim, de todas Eu tô um pouco dividida entre elas e as coelhinhas com saia de tutu Mas, gente, olha que peça mais linda e delicada Que é esse cervo que a Thalita fez É a coisa, gente, mais linda do mundo Ai, eu tô muito apaixonada O meu único arrependimento foi não ter pedido várias peças dessa Várias peças das outras pra gente encher assim com os animais Mas além desses animais em feltro Eu também vou usar animais em palha Deixa eu até mostrar aqui pra vocês Porque eles estão guardados todos juntos E ai, vocês vão ver que alguns animais Como, por exemplo, ó Eu não pedi pra ela fazer porque eu vou usar esse esquilo aqui em palha Então eu vou misturar, tá? Na decoração, animais de palha com animais de feltro Porque um complementa o outro E dá um resultado, assim, muito legal dos dois juntos, tá? Então eu tenho, ó Duas peças dessa Que eu comprei aqui, tá? E tenho duas peças desse porco espinho aqui em palha também Eu ainda vou tentar encontrar outros animais em palha Mas se eu não conseguir, gente Já tá maravilhoso Porque essas peças da Thalita Estão simplesmente maravilhosas Eu quero dar um destaque, assim, muito especial pra elas Na decoração Porque vai fazer toda a diferença Agora eu quero saber de vocês aqui nos comentários Se vocês ainda estão aí firmes assistindo esse vídeo Ou se já caíram pra trás Com tanta coisa linda que eu mostrei pra vocês Sério, gente O trabalho da Thalita é, assim, algo fora do comum Ela faz esse trabalho com muito amor E quando a gente entrega aquilo que a gente planeja Algo que a gente idealiza, que sonha Pra uma pessoa que executa com amor O trabalho não pode ser diferente desse Que eu mostrei pra vocês Um trabalho muito lindo Com detalhes, com capricho Feito com amor E que vai encantar teu coração também, tá? Eu vou deixar aqui, passando pra vocês Também na descrição desse vídeo Todos os contatos do Ateliê Thalita Lima Além, gente, desse trabalho que eu mostrei pra vocês Com essas peças pra festa infantil A Thalita também produz peças pra todas as ocasiões, tá? Vale muito a pena você ir lá conhecer o trabalho dela Merece muito a admiração da gente Eu sou uma admiradora do trabalho dela Todo dia ela posta coisas lindas lá E eu fico daqui apaixonada Sempre curtindo, sempre vibrando Com cada peça que ela faz, tá? Agora eu vou encerrar o vídeo Gente, que eu tô aqui, ó Amamentando minha pequena Que tá tão enjoadinha hoje Mas que colaborou muito, né? E hoje eu consegui gravar três vídeos pra vocês Quem dera se fosse sempre assim, não é mesmo? Então tá, gente Olha, não esqueçam de avaliar esse vídeo Comentar aqui embaixo pra mim O que você achou dessas fofurezas que eu mostrei pra vocês Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal Que assistiu o seu primeiro vídeo Avaliar, compartilhar com aquela festeira que você conhece Nos siga também lá nas nossas redes sociais Um super beijo no coração de vocês E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau